Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje eu estou aqui no meu quarto, ó, pra poder montar uns looks pra viagem. Vocês sabem que a gente vai viajar, né? E vamos conhecer dois países. Então eu aproveitei que vocês me pedem muito quando a gente vai viajar pra poder gravar vídeo como que eu arrumo a mochila. Porque normalmente a gente só viaja com a mochila. Então como que eu monto os looks também, vocês sempre me perguntam. Então eu decidi gravar esse vídeo pra poder mostrar tudo aqui pra vocês. Tô aqui com os meus looks aqui em cima da cama, ó, pra poder começar a montar os looks. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. E também tenho que arrumar a mochila hoje, já pra deixar tudo prontinho. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar no segundo país que a gente vai conhecer. A gente vai viajar no dia 15, que é no sábado. Então vamos passar dois dias no primeiro país, mais três dias no segundo país. Então quando sair esse vlog, a gente já vai estar no segundo país. Então se você quiser acompanhar tudo em tempo real, eu vou deixar aqui no Instagram. Pra você ir diretamente pra lá, porque estão postando tudo por lá, tá? Vai ter destaque salvo também do país anterior que a gente já foi. Então já fiquem de olho, vão lá conferir em primeira mão, assim, os stories. E vai ter vídeo desses dois países aqui pra vocês, tá? Então não se preocupem, tô gravando tudo pra vocês. E é isso, vamos lá ao vídeo. Bom, gente, eu já comecei separando aqui algumas coisas, não tá tudo. Coloquei aqui esse colete, que ele pode usar tanto no preto quanto no nude. Aí coloquei esse casaco mais pro frio. Aí aqui tem uma calça moletom, uma calça jeans e uma calça daquele tecido que... Não, mole, esqueci o nome desse tecido. Acho que é tipo couro fake. Aí aqui tem dois cachecóis. Tem aquele chapéu ali. E tem duas blusinhas de manga longa com gola alta. Os países que a gente vai, assim, tá bem frio. Então os looks que eu vou montar vai ser mesmo pro frio, tá? Porque realmente não quero passar frio. E provavelmente a previsão vai ser de chuva. Espero que não chova tanto, que dê pra gente conhecer os países. Porque realmente tô bem preocupada com isso. Então vou separar umas roupas aqui pro frio mesmo. Vou começar a separar mais aqui, vou dar uma olhada no que eu tenho. Botar tudo pra cima da cama. E aí começo mesmo a montar aqui os looks. Uma coisa muito importante pra levar nessa viagem. Eu já tava esquecendo de colocar aqui em cima. É essa calça aqui, ó. Que vai por baixo daquelas calças. Que é tipo uma leg que ela tem os pelinhos. Já dei essa aqui pra vocês. Ela tem uns pelinhos assim por dentro, ó. E fica muito quentinha. Então vou levar ela já que os pais lá tá bem frio. Então vou levar pra colocar por baixo dessas calças. Pronto. Aqui separei mais ou menos tudo que eu vou levar. Mas eu acho que ainda faltam algumas coisas. Vou tentar montar o look com isso. Pra ver o que é que vai dar. Quantos looks vai sair daqui. Aqui, ó. Eu montei uma base do look. Essa calça, gente. Ela veste perfeitamente. Olha isso. Eu tô apaixonada. Eu comprei ela na Beska. E, gente. Foi R$19,99. Ela é perfeita. Ó. Veste muito, muito bem. Eu super amei. Aí montei com essa calça. Botei uma blusa branca. De gola alta. Daí agora eu vou montando com os casacos, né. Coloquei aqui esse casaco. Gente, esse casaco é da Primark. Vocês sempre me perguntam onde é que ele é. E ele é da Primark. Assim, eu já usei muito na viagem de Roma. Eu usei bastante ele. E agora eu vou levar também pra essa viagem. Agora eu coloquei esse cachecol, ó. Que se fizer muito frio, daí eu uso. Eu vou levar. Porque realmente eu não sei como é que tá. Dizem que tá muito frio lá. Na temperatura também, na previsão do tempo, tá bem frio. Então eu vou levar esse cachecol, ó. Joguei só por cima. Mas você pode fazer outras amarrações. Tipo, assim, ó. Pode fazer ele jogado no pescoço. Mas eu gosto mais de usar ele assim, abertinho, ó. Daí se fizer calor. Se não ficar tão frio, eu posso tirar ele. Fica só o look, sabe. Aí nos pés, eu acho que eu vou levar uma bota e um tênis. Aí eu vou decidir. Aí eu vou tirando foto dos looks. O importante é você montar os looks. Tirar a foto. E deixar no telefone. Pra você saber que depois na viagem, você só pega as roupas e monta. Já tá montado. Já tá pensado, sabe. Só pegar a foto já e monta o look e pronto. Já estamos aqui em outro dia. Consegui separar os looks. Naquele dia foi o dia inteiro. Em pró de separar os looks. Ver o que é que dava pra levar, o que é que não dava. E daí consegui separar os looks. Já passou, acho que foi um dia. Do dia que eu gravei pra vocês. Já fiz minhas unhas. Pra ir com as unhas bonitinhas. Fiz também a sobrancelha. E coloquei cílios. Isso aqui fala pestanas, né. E gente, ficou lindo. Eu amei. Agora tô prontinha pra poder viajar. Só falta lavar o cabelo. Que eu vou lavar hoje. Pra poder ir com o cabelo assim limpinho. E vou mostrar pra vocês as roupas que eu separei, né. Então, aqui em cima da cama. Vou mostrar todas as roupas que eu vou precisar levar. Eu consegui separar. Vou mostrar pra vocês um por um que eu separei, né. Aqui é o que vai ser meu pijama. É um conjunto de moletom. Eu comprei na Primark esse aqui. Super baratinho. Porque em um país a gente vai dormir num hostel. Então, tem várias pessoas. Aí eu preferi dormir com moletom. Pra ficar mais, né. Dá pra dormir com pijama. Daí eu vou levar dois casacos. Esse comprido, ó. Vou levar esse. Vou levar esse preto. Daí aqui vem uma blusinha mais quentinha. Tipo de lã, sabe. Ela fica muito quentinha. Essa daqui é um moletom. É de oncinha. Também vou levar ela. E aqui temos duas blusas de gola alta. Que elas também ficam bem quentinhas. Então, vou levar. Vocês estão vendo que a cor? Assim, ó. Praticamente igual, né. A única cor que tem aqui é essa blusa rosa. Porque o resto é tudo nude. Preto, branco, cinza. Daí aqui é minha bolsa de maquiagem. Que eu ainda vou ver onde eu vou colocar. Separei assim, ó. Aí tá tudo aqui de maquiagem. Que eu vou precisar. Só levo o básico. Pra poder não pegar muito espaço na mochila, né. Aqui tem duas calças, ó. Vou levar essa nude. E essa daqui. Aqui desse lado tem dois cachecóis, ó. Aqui tem aquela boinazinha. Que eu mostrei pra vocês, ó. Vai ficar bem bonitinho. Já montei um look com ela. E desse lado aqui. Temos meias, né. Vou levar uns pares de meia. Porque eu vou levar uma bota. E aí eu gosto de levar meia assim. Mais comprida, sabe. E vou levar as tênis também. Então vai três meias. Mais duas grandes. E vou levar um par de luvas. Pra prevenir, né. Se tiver muito frio, eu já uso esse par de luvas aqui. Então, gente. Eu vou ter que fazer tudo isso aqui de cima da cama. Que caber simplesmente nessa mochila aqui. Que é a mochila que a gente leva pra viajar. A gente vai pra Paris, assim. Deu super certo. Ela é bem grande. A gente comprou na Decathlon. Ela custou 15 euros. Assim, o preço dela é muito bom. E ela tem bastante espaço. Só que como eu tô levando muita roupa de frio. Pode ser que não caia. Mas vamos ver como é que vai dar bom. Olha. Aqui na frente tem um bolso. Já espaçoso. Aí aqui na lateral tem essa coisinha. Pode botar garrafa d'água, coisa assim. Aqui no outro lado também tem. E aqui dentro, ó. Tem um bolsão. Olha isso. E ela ainda estica, ó. Então, ela é bem estruturada. Aqui dentro tem outro bolso, ó. Aí dá pra botar calcinha assim, fechar. Aqui também tem outro. E aqui em cima também. É tipo uma... Parece uma doleira, né. Acho que dá pra colocar a minha aqui. Mas eu não arrisco, não. Pronto. Tem bastante espaço. Ela é bem espaçosa. E aqui atrás, ela é tipo acolchoada. Então, ela tem uma estrutura que ela é, ó. Ela é bem durinha, tá vendo? Aí ela é durinha e é acolchoada. Aqui e aqui também. Então, não machuca. E se ela tiver muito pesada, você consegue colocar isso aqui, ó. E ela dá uma prendida aqui. Isso é muito pesado. E aqui embaixo também tem outro fecho pra agarrar mesmo você. E acho que isso alivia um pouco a carga, né. Mas eu nunca uso isso daqui. Eu acho esquisito. Eu acho feio. Então, eu uso assim mesmo, solta. E assim, ela é muito boa. É bem espaçosa. Daí, eu vou agora arrumar. Vamos ver se... Vou mostrar pra vocês se vai caber tudo ou não. E Rodolfo vai com a mochila igual, ó. A gente tem uma... Essa, na verdade, eu peguei emprestada do irmão dele. Tem que comprar uma pra ele. É a mochila do Rodolfo. Daí, na última vez, na última viagem a Paris, eu rasguei a mochila dele. Aí, ele pegou essa, que é igual. Já arrumou a mochila dele. Pra arrumar. Pra arrumar é super mais prático, né. Pra arrumar. E olha como ela fica. Bem estufadona. Mas a companhia aérea low cost dá super pra levar ela. Eles nem bastam nem nada. Dá pra levar num assento, né. Porque ela cabe dentro daquelas caixas de medir. É. Ela não cabe. Sim, então ela dá. Aí, ela é muito boa. A gente gosta bastante. Rodolfo encheu a dela ali. Já tô querendo um espacinho pra botar minhas roupas. Se não couber. Pronto. Já tá tudo pronto. Agora, eu vou agilizar aqui as minhas roupas, né. E aí E aí E aí Então, gente, consegui arrumar essa minha mala. Consegui arrumar, só que temos um BO. Eu tenho ainda um tênis pra poder levar. Onde que eu vou enfiar? Essa mochila já tá muito... Olha aí. Tá muito cheia. Não tem mais espaço pra nada. Essa aqui é de Rodolfo, de firme e maquiagem aqui. Tipo, a de Rodolfo também tá bem cheia. Então, não temos mais espaço. Onde é que eu vou levar? Tô pensando em botar num saquinho e cada sapato colocar um aqui e um do outro lado. Será que isso vai dar bom? E consegui um espaço pra colocar o meu sapato na mala de Rodolfo. Consegui lá. Vou limpá-lo agora. É esse aqui que eu vou levar, o branquinho, ó. Aí eu vou passar... Limpar ele aqui. Eu vou limpar com essa toalhinha aqui, esse de limpeza mesmo, ó. Vou passar ele, depois passo um guardanapo pra tirar o excesso, né. E daí vou embrulhar eles nesses saquinhos mesmo de congelar, ó. Vou colocar cada um em um saquinho desse pra não melar a mala, né, as roupas de Rodolfo. Pronto, ó. Aqui já tá feito. Já embrulhei aqui. Aí eu vou só colocar aqui dentro da mala, ó. Vai dar super certo. Gente, pra ganharmos espaço na mochila, a gente vai vestido com várias camadas de roupas. Pra poder economizar espaço, né, e dar tudo. Olha, eu vou com duas calças. Essa daqui, aí uma que é térmica por baixo. Vou com duas blusas pra pegar espaço na mala, né. E vou também com esse colete aqui, ó. Então esse vai ser o look. Rodolfo vai com uma calça. Aí aqui tem outra calça. Duas calças jeans. Aí vai com essa camisa. Essa aqui por cima. E mais um casaco. Ok? Tiramos isso aqui da mala, gente. Ganhamos muito, muito espaço. Daí aqui eu também vou levar essa minha bolsinha de lado aqui pra poder andar lá nos países, né. Porque senão não tem como andar com a mochilona. Daí aqui eu aproveitei e coloquei perfume. Coloquei uns remédios, tipo paracetamol. E um telédico. Aí eu botei perfume. Botei aqui embaixo pro doutor solar. E aqui desse lado eu coloquei uns documentos, né. Minha carteira. Aí eu coloquei meu creme de hidratação. E aqui tem álcool em gel. Tem lencinho, ó. Aí tem óculos também de sol. E tem batons. Batons não, gloss, né. Pronto. Aí eu aproveito esse espaço e já levo algumas coisas. E eles não embaçam. Porque eu coloco junto com a mochila, tipo assim, na lateral do corpo. Eu coloco a mochila pra trás. Então eles nem ligam. Então tá aqui as duas mochilas prontas. Tudo separado. Tudo ok pra nossa viagem começar. Então é isso, gente. Quem viaja com a empresa slow cost, né. Que tem que levar só a mochila. É isso mesmo. É perrengue. Tem que vestir várias camadas de roupas. Tem que calcular a mochila. Como é que vai ficar. Mas pronto. Deu tudo certo. A gente já viajou umas duas viagens. A gente foi pra Itália. Não. A Itália eu levei uma malinha. Dez quilos. Então Rodolfo que levou uma mochila só pra Itália. E Paris a gente levou só a mochila também. Então agora nesses dois países também vai ser só a mochila. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado de acompanhar aí. Como que eu arrumo as malas. O que é que basicamente eu levo. Então não percam os próximos vídeos. Porque vai ser vlog de viagem. Vou mostrar os dois países pra vocês. E corre lá no Instagram. Que vai estar em primeira mão lá. Vou postar stories. Então se você for me seguir lá no Instagram. Você vai saber primeiro do que esperar os vídeos aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.